Olha, voltando já que você tava falando aí do Davi, do café da manhã e tal, explica um pouco melhor pra gente o ranço do Davi. Você falou tanto dele falar do Bin Laden, do Bin Laden, do Bin Laden, acabou que ele botou três vezes o Davi na jogada ali no papo reto. Cara, o que me irritou muito foi o leve trás dele em relação aos camarotes, aquele papo dos camarotes me irritou muito. Porque ele chegou a comentar e quando ele comentou, ele comentou perto de mim e eu escutei. Tá ligado? Que camarote não podia, não devia nem estar ali que eu não podia ganhar. Que não devia ganhar. Aí na hora que os camarotes pegaram ele e botaram de frente, perdão, botaram ele de frente, eu não lembro a amnésia, mano. Logo ali, com todo mundo vendo, com um monte de câmera filmando a cara do candango, ele falar que é amnésia. Mas tu chegou a ir lá falar com ele? Ah, eu preferi nem render muito. Quando eu olhei o Rodriguinho conversando, falando, todo mundo botando ali, o Lucas falando que escutou, que ele falou pro Lucas. E o Rodriguinho já fazendo assim, levantando, saindo, andando. Vale nem muito a pena bater muito papo com isso, sobre isso. Que vai chegar e vai falar a mesma coisa. Não lembro. E tem o lance da comida também, né, que você falou. Pô, o lance da comida aqui, aquilo ali pra mim foi o como. Tu vira, vocês viram como é que eu como. Imagina eu na xepa ali. Eu ia partir pra cima dele depois, filho. E... Pô, dois dias, ele deixou praticamente a galera com fome. Dois dias. Porque ele tinha que passar pano em cima de uma atitude totalmente horrendo que ele teve no dia anterior. Sabe? Por quê? Você disse que ele fez... Ele, pra mim, ele tentou passar pano. Pra mim, ele tentou... Ele fazer a comida foi pra a galera esquecer o que ele fez no dia anterior. É, porque, tipo assim, todo mundo sempre chega nele e pauta do que ele erra, do que ele fala. E ele acaba não pedindo desculpa. Um dos meus motivos de decepção é esse. Que um homem mesmo não sabe reconhecer teu erro. Você quer ver o VAR do Davi agora? Sim. A gente tem o VAR dessa conversa dos camarotes. Sim. Vamos ver. O Bim tava lá também. Tava. Mostra aí. Então, eu queria que ganhasse o prêmio se fosse essa galera. Que tivesse realidade, que tivesse uma parada triste. Quem? Uma galera humilde. Uma galera humilde. Que ganhasse o prêmio, tá ligado? Eu queria que fosse uma galera que precisasse realmente de um prêmio, tá ligado? Então você vai jogar contra mim, então. Você vai jogar contra mim pra ganharem. Não, não. Mas eu tô falando que eu queria que quem ganhasse fosse uma galera que fosse realmente precisasse do prêmio, tá ligado? Você também precisa do prêmio. Hã? Você também precisa do prêmio. Não. Olha o que eu falei agora aqui. Olha o que eu falei agora. Que eu queria que quem ganhasse fosse uma galera que precisasse do prêmio. Se você precisa, você é a galera. O que eu tô falando aqui é que, como exemplo, se eu saísse do jogo, chegasse lá fora, na final, tá um exemplo. O prêmio foi ele e o Vanessa Camargo. Eu vou botar nele pra ganhar o jogo. Ah, entendi. É isso que eu tô falando. E aí? E aí? Mas eu acho que eu tenho certeza que vocês tinham uma outra filmagem dele falando isso, porque ele não falou isso só uma vez, não. Não tem? Luiz, Luiz, Luiz. É o bar do bar. Tem. Tá pegando no pé do Davi. Ué, mano. Tipo, cara, tem certas coisas... Fala baixo.